Na última ação criminosa, os arrombadores furtaram dois aparelhos de TV de uma revendedora de veículos. Antes de deixarem o local, os acusados ainda furtaram outros objetos e quebraram o vidro de um carro. O prejuízo chega a 5 mil reais. As denúncias apontam que os suspeitos ficam nesta casa. A casa fica localizada aqui entre a Avenida Barão de Gurgueia e a Rua Valdivino Tito, na Zona Sul de Teresina. Nós conseguimos flagrar um colchão e uma rede usados pelos usuários de drogas que descansam durante a noite. Já que durante o dia, eles passam a maior parte do tempo consumindo entorpecentes. Aqui, as ameaças de morte, roubos e assaltos são constantes. Quem trabalha na revendedora de veículos está preocupado com a insegurança. Horrível, rapaz. Aqui na empresa mesmo, na loja da gente, trabalha, mas a gente trabalha assim, sinceramente. Os marginais viciados próximos, mesmo arrombadores, como aconteceu com a gente, domingo para segunda, madrugada, de domingo para segunda, arrebentaram a porta da empresa. Entraram, roubaram uma TV de 42 polegadas, dois computadores. Além de mais, quando foi de manhã cedo, um dos arrombadores se zangou e pegou um pedaço de ferro e jogou no veículo, no veículo Hilux 2012, da empresa, quebrou o parabéns do lado do passageiro e atingiu a porta, sabe? Um prejuízo de R$ 4,5 mil a R$ 5 mil para a empresa. Conseguimos registrar o momento em que o traficante, conhecido como Elton Shaolin, sai da casa. De acordo com a polícia, o local serve para abrigar dependentes químicos, além de produtos de roubo ou furto. A gente identificando o proprietário, tenta identificar os indivíduos e tenta afastá-lo desses ambientes, que são muitas denúncias sobre essas casas. A polícia, tanto a polícia civil e a militar, a gente tenta trabalhar em conjunto e coibir a ação desses indivíduos nessas casas. Durante as diligências que vocês fazem, vocês encontram muitas casas abandonadas ou casas invadidas por usuários de drogas? Com certeza, a gente encontra algumas casas nessas situações. É lamentável que o cidadão, eles abandonam as suas casas e criam problemas para os vizinhos. E na realidade, as casas ficam abandonadas, esses molhados, eles tomam de conta da casa. Isso cria um problema, ficam usando drogas, ficam escondendo produtos de roubo e furto. Mas dentro do nosso limite, a gente procura fazer o nosso papel, apesar de não depender só do papel da polícia.